Não tem sinal! Não tem sinal no Meier! Que louco, gente! Que louco! Entendeu? Não tem sinal! E o problema é chamado Jéssica! Olha lá! Olha lá, hamster! Igual hamster! Olha lá! Você? Eu! Jéssica! Quando eu ouvi falar Jéssica no Meier... Eu devia ter adivinhado, né, Jéssica? Gente, como assim? Tem várias Jéssicas no Meier. Ah, tem várias Jéssicas no Meier! É, mas todas periguete, né? Você é campeã delas, é você! A maior periguete! Não me segura! Não me segura! Espera aí, gente! Para! Para, galera! Para! Para, gente! Para, Clara! Para, galera! Para de brigar! Para com isso! Separa! Separa, Clara! Separa! Oi! Separa! Separa, gente! Melhor separar! Sele! Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Ela que é a sua namorada? É, é ela, sim! Ele que é meu namorado! Por quê? Já quer passar a perna, Nilta? A Jéssica! Ela que é a verdadeira invejosa do meu passado! Então foi por causa da Jéssica que você escreveu expulsas invejosas! Ela mesma! A gente se conheceu no baile há uns anos atrás! Mas como é que essa garota entrou no baile há uns anos atrás? Pelo ralo!